Não há vergonha em escolher o caos. Mostre sua fúria! A ira constrói! Entre custos e noites de energias. Segure a ereção! A liberdade é a quebra da ordem. A liberdade é a quebra da ordem. A liberdade é a quebra da ordem. É a da ordem. Segura da ordem! Suri o batal! Ainda não estrói Ainda não estrói Ainda não estrói Não há vergonha em escolher o caos